É isso, Emerson Santos, iniciando aqui a coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza. A primeira pergunta da Raíssa Simplício, do gol. Paulo, o Flamengo hoje deixou a sensação de um meio campo um pouco confuso e pouca profundidade pelos lados. Queria que você falasse um pouco sobre isso e suas opções por Diego e Rodinei no início do jogo. Bom, eu discordo completamente com a afirmação, porque confuso não teve absolutamente nada, sobretudo nós tivemos um primeiro tempo com domínio total e com muita profundidade, seja pelos corredores laterais e corredor central. Tivemos, logo desde o início, uma construção extraordinária que deu a possibilidade do Gabi estar na cara do golo com um bom movimento, ou seja, sai, retira a marcação, nós estamos a construir entre o corredor central e esquerdo com um passo a filtrar esse movimento, só faltou exatamente essa eficácia. Temos uma outra situação do Gabi num para um dentro da grande área onde podemos ter uma boa oportunidade. Mais uma vez, essa profundidade existiu com um passe para o Arrasca do Gabi para poder também fazer golo. Foi por milímetros e foi realmente uma capacidade que nós tivemos de podermos dominar o jogo. Nada confuso, mas e muito claro de ocupação de espaço, com grande capacidade de manter posse, de atrair o adversário para uma zona e rapidamente sair dela e dar verticalidade ao jogo, seja no corredor central, seja no lateral, para podermos criar situações de golo que criámos claras para podermos o fazer. Tivemos um penalti que se foi retirado, tivemos várias situações em que poderíamos ser mais eficazes, sim, no último passe, nessa mesma finalização e sem dúvida a segunda parte foi uma segunda parte diferente, foi uma segunda parte com menos intensidade, com menos qualidade dos primeiros intervenientes que tivemos no início do jogo e com as mudanças, pois a equipa perdeu muita identidade do que eu pretendo ver, tivemos alguns jogadores que não entenderam aquilo que tinha a ser feito e aquilo que eu lhe pedi para ser feito no jogo e depois houve momentos do jogo que não me levaram a tomar outras decisões, como foi o caso, o nosso golo anulado no Livre. Nós estávamos para tomar uma decisão do Pedro, para podermos ter mais verticalidade e mais gente dentro da área e com a expulsão do Vitinho, com certeza não me fez tomar essa mesma decisão. Foi uma segunda parte muito diferente, um pouco voltando àquilo que foi nos últimos anos, uma equipa por vezes desorganizada, com muito pouca ocupação do espaço, mas mesmo assim, numa parte final ainda tivemos a capacidade de termos duas oportunidades claras de golo para podermos empatar o jogo. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo, um clássico nervoso e muito quente desde o início, as decisões do juiz contribuíram para este clima quente ou o Flamengo precisava evoluir a sua forma de jogar contra times mais fechados e ter mais tranquilidade para furar esses bloqueios? Não, sobretudo o maior controle emocional da parte dos nossos jogadores foi algo que nós temos vindo a falar. Antes deste mesmo jogo, já quando chegámos ao estádio, a importância de mantermos focados no jogo, não podemos ir de encontro a provocações dos nossos adversários ou erros cruciais de qualquer equipe de arbitragem que pode ter. Ou seja, temos que estar focados realmente na nossa tarefa, temos que ser muito superiores a tudo isso para podermos manter a nossa qualidade de jogo e ganharmos os jogos. Pergunta do Wesley Ramon, portal Urubu Interativo. O Hugo chegou a fazer uma boa defesa ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo, numa infelicidade, acabou bobeando no gol do Fluminense. Você ainda acha que o clube deveria contratar um novo goleiro ou o Hugo ainda tem prestígio do treinador? O Hugo tem e terá prestígio do treinador, tem vindo a treinar muito bem. Todos os nossos goleiros têm tido uma atitude e têm vindo a crescer bastante. Não me parece que tenha tido todas as responsabilidades nesse mesmo lance do golo. Claro que primeiro temos que evitar o cabeceamento, temos que sermos mais fortes nesses mesmos momentos, mas é normal quando começamos a ter substituições durante o jogo que essa perda de concentração e certas e determinadas atitudes não sejam as melhores, mais convenientes para podermos ter decisões corretas. Por isso, não é só os goleiros que tomam a... Rafael Melo, do canal Raflamelo. Paulo, o Flamengo encontrou dificuldades de penetrar nas linhas de marcação muito compactas do Fluminense. Muitas das vezes, o adversário estava com seus 11 jogadores em seu campo defensivo. Faltou mobilidade ao time, na sua opinião? Não, faltou sem doer, porque nós, e daí a nossa decisão num certo momento do jogo, na segunda parte, não só por termos jogadores apercebidos, com amarelos, mas porque nós queríamos mais profundidade, daí a decisão de incorporarmos o Vitinho e o Marinho para podermos dar essa mesma profundidade. Temos jogadores, na primeira parte, tivemos um controle de espaços, mesmo numa profundidade e entre linhas, ou seja, numa profundidade mais curta, não tanto nas costas da linha defensiva, até porque ela pouco existiu, porque eles baixavam muito o bloco, mas mesmo assim, como eu disse e referi, nós tivemos, na primeira parte, três oportunidades claras. Três. Uma, duas do Gabi, duas, logo no início, e uma com o Gabi no passo do Arrascaeta. Podemos melhorar, porque tivemos oportunidades também, na primeira parte, de podermos procurar arremate fora da área, quando os blocos estão muito baixos. Temos jogadores capazes de o poder fazer, mas claro, depende, sabemos que no nosso elenco, o Bruno Henrique, dá-nos essa capacidade de área, nos cruzamentos, por fora, dessa capacidade de profundidade, e não temos muitos jogadores nesse sentido. Por isso, dentro dos jogadores que tens o elenco à disposição, depois tens que criar soluções, e as soluções que nós criámos para este jogo foram suficientes para podermos ganhar o jogo. Nós fomos muito superiores na primeira parte, repito, com claras oportunidades, e temos que realmente ser muito mais eficazes nesse momento de superioridade, para podermos depois ter um maior controle durante o resto do jogo. Isabelle Costa, S1 Live. Paulo, o goleiro Diego Alves, novamente, não foi relacionado para o jogo. Qual é a real situação do jogador, e como você espera contar com o atleta na temporada? Todos os nossos jogadores... O Diego é um jogador que, pronto, esteve uma ou outra situação mais física, em que tem que ter... Temos ajudado a fazer um tipo de trabalho, de forma a retirar todas essas dores, para poder treinar com regularidade, ou seja, todos os dias, sem dores, para poder ganhar uma forma, de forma a que nos dê confiança para poder jogar. Por isso, tanto o Diego, como qualquer outro jogador, necessita, depois de uma... de dores ou lesões, precisa de uma fase de adaptação a nível de treino, para podermos garantir capacidade no jogo. Letícia Marques, coluna do FLA. Nos últimos anos, Diego vinha atuando mais recuado, e chegou a ser primeiro volante. Hoje, ele atuou mais próximo do centroavante, bem diferente do que estava acostumado na temporada passada. O que te levou a essa mudança no posicionamento, e o que achou do rendimento deste atleta? Muito bom. Penso que caiu ligeiramente nos últimos cinco minutos da primeira parte. Na segunda parte, já teve algumas dificuldades, também estava condicionado pelo Amarelo, e a sua mobilidade já não foi a mesma, e daí, com o Amarelo, também, a decisão por outro jogador. Mas interpretou muito bem os espaços, teve uma disponibilidade muito grande em termos de pressão alta, seja por dentro, seja por fora. Ele, o Arrasca e o Everton, extraordinariamente, a forma como eles se entenderam em relação à profundidade das linhas, as triangulações, a capacidade que giravam, atrair o adversário para criar espaços livres, e daí poder dar velocidade ao jogo, como se criou nas situações, repito, da possibilidade do golo do Gabi, seja num movimento de ruptura, com esse último passo, seja na direita o Gabi entrar por dentro e poder arrematar, ou poder fazer o passo para o Arrasca, por isso, eu penso que o Diego esteve muito bem, caiu ligeiramente em termos físicos, já não foi tão, já não teve tanta disponibilidade física para continuar a pressionar, e também não foi tão claro depois com bola, e daí, com o Amarelo, termos essa decisão tirada. É um jogador que o vamos utilizar numa linha mais baixa, ou numa linha mais alta, consoante o momento do jogo, o adversário, porque é um jogador que entende meio-jogo, e enquanto está fresco no jogo, é um jogador fundamental. Jacques Jesus, do canal Deco SRN. O Flamengo teve um problema entre linhas, buraco entre o Arão e os zagueiros. O que fazer para consertar esse problema que o Flamengo tem desde o ano passado? Não sei se essa pergunta foi direcionada na nossa organização defensiva, mas hoje tivemos quase sempre, sobretudo na primeira parte, quase sempre bem, porque não é só a linha defensiva ou o goleiro que defende, tem que ser todo o bloco, tanto é que a disponibilidade de um jogador como o Gabibolo, hoje, a forma como ele defendeu, seja em transição defensiva, seja em orientação do adversário para certas e determinadas zonas do campo, onde nós podemos pressionar com outras linhas mais baixas. Leva-nos a poder defender melhor, ou seja, não tem a ver especificamente com o Arão. Eu penso que estamos vindo a crescer bastante, fomos muito mais sólidos, repito, sobretudo na primeira parte, penso que na segunda parte tivemos uma cara completamente diferente da da primeira, pelas alterações que condicionaram isso, alterações, por exemplo, mais uma vez, e falei com ele também, o Marinho tem que entender as necessidades da equipa, foi bem direcionado o que é que nós necessitávamos, esse posicionamento, esse espaço, era um espaço com as qualidades dele, acreditávamos que íamos criar muitas dificuldades ao Fluminense, e ele praticamente voltou a fazer aquilo que ele está habituado a fazer, ou seja, afastar-se muito do jogo, ir muito por fora, não entender bem a necessidade da equipa ter um espaço de ocupação no interior do campo para poder dar velocidade ao jogo. e depois, repito, com a explosão do Vitinho, levou-nos a fazer um outro tipo de decisões, e a equipa emocionalmente perdeu completamente o foco da tarefa que tem que ser feita, e é isso que nós temos que crescer e muito, mas mesmo assim, repito, é uma equipa com vontade, quer chegar ao resultado, teve duas grandes oportunidades na parte final, por isso, estamos no bom caminho, agora temos que manter o jogo todo com muita concentração e estarmos focados na tarefa que temos que fazer. Gabriel Reis, Canal Paparazzo Rubro Negro. Paulo, vimos você muito enérgico à beira do campo. Como se sentiu dirigindo o seu primeiro clássico no Brasil? Eu sou muito enérgico sempre no campo, sou uma pessoa, sobretudo quem nunca, só me conheceu fora do campo, a primeira vez que vem o jogo, ou seja, conseguem perceber que eu sou uma pessoa completamente diferente, sou uma pessoa também de muita paixão, muito emocional, que vive o jogo, procurando ter sempre uma racionalidade e um foco na minha tarefa para poder passar mensagens, não é fácil, porque a nossa torcida está sempre a puxar por nós, que é extraordinário, nem sempre é fácil poder passar a mensagem que nós pretendemos para poder haver algumas correções, e claro, eu procuro sempre, de todas as formas de empurrar a nossa equipa para o golo, para fazer golos, para fazer mais golos com o nosso adversário e ganharmos todos os jogos. Matheus Dantas, do lance. Paulo, hoje vimos o Felipe Luiz estreando na temporada e atuando em muitos momentos como um terceiro zagueiro pela esquerda. Mantendo essa formação utilizada nesses dois primeiros jogos, a ideia é sempre utilizar o Felipe nesta primeira linha ou ele tem características para atuar também mais à frente? Ele tem características para atuar mais à frente, está claríssimo, e isso fez ele fê-lo em toda a sua carreira. Agora, o Felipe Luiz é um jogador que tem uma qualidade de passe muito boa, curta, média e longa. Nós, fundamentalmente, procuramos ter um controle maior do jogo, por isso, passo curto e médio é um passo que nós pretendemos dele e de outros jogadores numa linha mais atrasada. Tem uma leitura de jogo, mesmo a nível defensivo, distâncias, de comunicação extraordinária. é um jogador que no último terço pode fazer a diferença vindo de trás também para poder, sobretudo, quando temos jogadores como o Bruno, o Henrico, como o Pedro, com mais presença dentro da grande área, ou seja, capacidade de podermos ter cruzamentos mais desde trás, ou seja, é um jogador que vamos lhe dar mais frescura durante o jogo, é o primeiro jogo da época dele, fez os 90 minutos, tenho a certeza, penso que o Fluminense a maioria dos jogadores já é o terceiro, quarto jogo, para a maioria dos nossos jogadores é o primeiro jogo e mantivemos ritmos iguais ao nosso adversário ou se calhar superiores em alguns jogadores, por isso, em termos de performance física, penso que também o vamos ajudar nesta sua idade, utilizando a sua capacidade técnica e tática ao despor da nossa equipa. Caê Mota, do Globo Esporte. Paulo, o Flamengo funcionou muito na construção a partir da metade do primeiro tempo. Diego, há muito tempo não jogava de meia, Rascaeta esteve abaixo de seu nível e o Gabriel saiu muito da área sem que alguém ocupasse o espaço muitas vezes. Qual a sua leitura para o não funcionamento do setor e por que foi difícil encontrar solução durante a partida? Eu continuo a pensar que acho que são perguntas erróneas porque quando tu tens três soluções claras após uma construção e exatamente através do Gabigol com a possibilidade de concretizar ou poder fazer uma assistência para o Rasca, penso que nós temos soluções mesmo com os jogadores que são menos de área, que são jogadores mais de controle, de jogo, com bola, mesmo assim temos a capacidade de construir contra equipas que têm um número de jogadores atrás da bola grande, mesmo assim tivemos essa capacidade. Claro, quando tivemos outros jogadores disponíveis para poder jogar o jogo no início do jogo ou durante o jogo vamos encontrar soluções diferentes com mais concretização com certeza do que aquelas que nós fizemos hoje. Marcos Coelho, Rádio Tupi Paulo, o time que você levou a campo hoje é a base titular ou ainda faz parte do planejamento de acordo com o estado físico de cada atleta? Uma parte faz parte do planejamento precisamos de ir dando minutos a todos para depois pouco a pouco podermos encontrar o nosso onze base mas hoje já nos deram muito boas indicações estes onze que entraram ou seja conseguiram a maioria conseguiu manter uma intensidade mental e física muito muito boa agora irmos associando mais minutos competitivos de forma a podermos chegar aos momentos cruciais durante esta época que começamos já com o primeiro dia 20 e depois com certeza as meias finais e as finais do Carioca de forma a podermos ter todos com uma boa capacidade para mantermos durante 90 minutos intensidades altas seja mentais seja físicas Pedro Henrique Torre da ESPN Paulo o aspecto emocional dos jogadores do Flamengo chamou a atenção na partida de hoje talvez não só por conta da arbitragem confusa mas por provocações dos adversários atletas experientes como Diego e Vitinho acabaram perdendo a cabeça em algum momento do clássico o quanto isso impacta no seu trabalho e você pretende conversar mais com o grupo sobre esse assunto? Nós temos vindo a conversar inicialmente vamos continuar a conversar sobre isso ou seja nós temos um processo educativo também ou seja direcionar os nossos jogadores dar-lhes responsabilidades há regras precisas também no clube em relação a esse após a provocação haver reações temos que ser muito mais inteligentes a nossa equipa o nosso clube é Flamengo é importante temos qualidade muito grande dos nossos jogadores e dos nossos jogadores têm que ter capacidade de manter níveis emocionais equilibrados de forma a podermos só pensar na nossa tarefa para podermos em todos os jogos ser superiores aos nossos adversários mesmo sem mesmo com erros arbitrários e mesmo com a com provocações dos nossos adversários temos que ser muito diferentes temos que melhorar muito e espero que a partir deste exemplo de hoje a equipa perceba e faça uma retrospeção ou seja pense para ele próprio e ter uma atitude completamente diferente para podermos estarmos focados como equipa ganhar e superar essas dificuldades David Sharp antenados na jogada Paulo a escalação no primeiro tempo com o Diego e apenas o Gabi que não é centroavante de referência na frente não foi um erro? O Vitinho não merecia ter continuado como titular após a excelente atuação no jogo anterior? concordo eu penso que o Vitinho merecia como o próprio Marinho pelo aquilo que fez claro que nós ainda não estamos preparados para fazer dois jogos consecutivos 90 minutos também queremos dar oportunidade e conhecer em termos competitivos outras opções continuo a pensar que nós sobretudo na primeira parte podemos terminar o jogo ou seja podemos fazer dois dos três oportunidades claras e outras meias oportunidades de podermos ser muito mais eficazes de forma a poderos controlar melhor depois o resto do jogo e temos que com os jogadores do banco quando saltam durante o jogo temos que ser determinantes porque são jogadores com muita qualidade técnica física que estão frescos têm que entender as necessidades da equipa têm que responder sobre essas necessidades de forma podemos fazer a diferença durante o jogo ou durante os momentos cruciais do jogo como foi a segunda parte em certos e determinados momentos Última pergunta Luciana Zogaib Rádio Roquete Pinto Paulo apesar de liderar as estatísticas o Flamengo não foi efetivo e convincente na tarde de hoje como você encara essa primeira derrota e o que achou do clima desse Fla-Flu na eficácia na eficácia concordo temos que ser muito mais eficazes na primeira parte fomos uma equipa muito, muito superior com oportunidades claras durante a primeira parte para podermos ter o controle do resto do jogo com a com a expulsão com a entrada do Marinho que eu faço meia culpa porque eu fui eu que tomei essa mesma decisão passei muito claro aquilo que tinha sido feito não aconteceu e é uma equipa que tem que ser mantendo fiel a tudo aquilo que nós são os nossos princípios de jogo aquilo que nós trabalhamos e com certeza vamos ser muito mais felizes porque fomos muito superiores ao nosso adversário só não fomos superiores em termos maior controle emocional e garantirmos ter uma estabilidade em termos de jogo durante os 90 minutos do resto acho que fomos muito superiores e conseguimos criar oportunidades claríssimas mesmo após um a zero temos duas oportunidades na parte final para podermos concretizar e podermos igualar obrigado agradecendo portanto o técnico Paulo Souza essa foi a entrevista coletiva o técnico o técnico que sempre as pessoas